Tá lindo aí, para de vir, come! Comendo no escuro ele tem que achar graça, né, seu amor? Gustavo, já foi falar pro Padre Inácio pra saber quanto é que vai custar o casamento? Eu vou lá amanhã, seu amor. Não, se ele vier com aquela conversa de botar passadeira, botar flor, música, com coral, você não aceita nada disso. Papai, flores eu quero. Mas não pra quê? Custa caro, a coisa tá preta, minha filha. Nada disso. Depois de uma igreja sem flores até que é muito mais higiênica, não é verdade? Nada de flor! Casamento sem flor é uma porcaria. E quem pediu a sua opinião? Você faz o seguinte, quando você casar, se entopa a igreja de cravo de defunto, pronto. Agora no casamento da Elisa não vai ter flor. Respeitável público, boa noite! Boa noite! Senhoras e senhores! Eu tinha me esquecido, hoje é dia de jantar à luz de vela, né? Da escuridão, das sombras, das trevas de satanás! Só diz besteira, né? Bom, eu vou lavar as mãos. Viu, Zezinho? Sempre se lava as mãos antes de vir à mesa, viu? Sempre que chega na rua tem que lavar as mãos, viu? Eu sei que eu sou um vampiro! Eu com a corda toda hoje, né? Elisa, semana que vem você e o seu Gustavo não vão estar mais aí. Pois é, eu vou sentir a sua falta. Sente falta de quem? Elisa! Semana que vem ela não está mais aqui, né? Sim, é mesmo, Elisinha. E aí, já escolheu, né, pra passar a sua lua de mel? Não. Falando nisso, eu tinha que falar com o Anselmo. Papai, por favor. Mas é, mas o que custava pro Anselmo emprestar a fazenda? Tem uma fazenda enorme. Senhor Anô, o seu Anselmo não gosta de mim. Ele anda me perseguindo, o senhor sabe. Que louvagem. Podia emprestar a fazenda. Deixa disso aí, que isso aí não é teu. Isso é do menino. Ah, mas por quê? Porque sim, você é do menino, pronto. Mas o Anô, eu dou um pouquinho pra ele, tudo bem? Ah, vai dar, né? Mão aberta. Por isso que não vai ter nada nunca na vida, sabe? Muito obrigado, viu, Zezinho? Você foi muito gentil. Você pode não ter nada na vida, mas quando você... for, você vai... você vai pro céu. Agora, tem gente como certas pessoas que são assim... ó, que vão, ó, pro inferno. O bom é que eu vou ficar livre desses jantares. Você que pensa. Depois que vocês casarem, vão morar aqui. Vai ficar tudo como está. Por favor, doutor Vinícius, ele pode atender? Eu não sei, senhor. A senhora vai um minutinho. Ah, obrigada. Ele já vai sair, tá mãe? Obrigada. Obrigada. Ô, ministro, desculpa. Eu vim aqui pra desabafar. Bruno, faz o que eu falei. Janta conosco? Ah, hoje não. Outro dia, outro dia. Eu não tô afim de jantar. Olha, não esquenta a cabeça, não. Deixa as coisas acontecerem normalmente. Mas eu ainda acho, ainda acho que você devia... devia pensar bem nessa ideia do casamento. Paciência. Se não for a Silvia, tudo bem. Escolhe uma outra moça. Por que não a Grace? Olha, brincadeira, cara. Eu admito até certo ponto. A partir daí, já deixou de ser brincadeira. Ela vai ser minha inimiga até o fim da vida, Vinícius. E eu dela. Aquela americanófoba sobre ele cima. Ela é minha inimiga da pátria, cara. E eu, eu tenho gente assim que tá sabendo disso. A dona Maria da Graça ataca os meus erros. Sabe o que acontece? E eu, perto dela, me sinto mal. Exagerado. Não, tô falando sério, rapaz. Pô, escuta aqui. Você sabe que ontem eu tive que ir lá na loja da dona Maria da Graça arrancar o... o barreto lá de dentro? Arrancar? Arrancar! Arrancar! O homem... Olha aqui. O cara é muito esperto, muito vivo pra certas coisas. Agora, pra negócio de mulher, é um bocó, rapaz. Mas é um boboca. Palavra de honra que é. O homem chegou... Ó. Chegou uma hora que a dona Maria da Graça deve ter pensado que eu fui lá pra cumprimentar, pra fazer um agrado. Que nada. Uma... Uma americanófila. Não fala assim, Bruno. Uma... Contrabandista. Não, que é isso, não. É isso mesmo. Fala assim, Bruno. O que que há? Essa mulher... Essa mulher, rapaz, perto de mim... Ela me ataca os nervos. Você não sabe o que... O que ela me... Hein? Eu quero que ela morra. Sabia?